E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube galera O vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos ver como que é o Big One nesse jogo top aqui galera Olha isso galera, só vamos ver tá, enfrentar ele vai ser difícil, beleza? Vamos lá galera, vamos botar um entrar aqui, beleza? Brota o like de vocês aí galera, e se você ainda não conhece meu canal novo, o link tá aí na descrição Dá aquela força lá galera, que eu vou tá focando em outros jogos pra não fazer uma misturada legal, tá? Conto muito com a apoio de vocês aí, e vamos lá galera, vamos lá ó, cadê galera? Vamos no miudinho aqui ó, correndo aqui no sapatinho aqui ó, que já já vai brotar o Big, Big One ele ó Ele vindo aqui ó, ah moleque, que isso moleque? O bicho é feio! Ah moleque, corre tuba, que isso moleque? Tirou quanto da gente aqui? Come aí, come aí Tira 31 galera, tira 31, cuspiu no Big One, não aconteceu nada galera Ih galera, deu ruim aqui galera, deu ruim aqui, come aqui ó, vambora, vambora tuba, é galera, caraca rapaz, vamos comer aqui, vamos morrer, vamos morrer Ele deu aqui, deu uma porrada na gente aqui galera, vambora, meteu o pé aqui Porque vocês viram o Big One, malandro, que comédia cara Aquilo ali não tem cara de mal não, é um bichinho violento galera, eu queria ver como é que era o Big One aí Mas tá maneiro galera, vamos fazer o seguinte aqui galera Vamos no bunker não galera, vamos no bunker não Eu vou, vamos, vamos, vamos procurar melhorar nossos recursos aqui galera Essa raminha aqui já era, beleza? Eu tô com pouca comida aqui, então não vou na 2 não cara, vou nessa daqui ó Vamos na floresta nível 1 galera É, vamos no sapatinho tá, no começo é sempre assim, tem que ir no miudinho, no sapatinho tá galera Que isso rapaz, o Big One ali é carne de pescoço, malandro Ha 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 ha, moleque Topzera demais galera, topzera demais Mas vamos lá, vamos lá aqui, quase que o tubarão morre, veio um montão de zumbi junto E o zumbi cuspiu no Big One, o Big One não sofreu nada galera, viu? Não sofreu nada, 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 beleza Vamos começar aqui pegando essas frutinhas aqui galera Vamos pegar essas frutinhas aqui, beleza Opa, já vamos pegar logo esse... Show, já capotou, capotou bonito aqui pro tuba Já tem umas paradinhas pra gente matar aqui e pegar aquele caixote ali, tá galera? Vamos pegar esse hunt aqui, beleza Show Tem que dar duas galera, tem que dar duas com essa raminha aqui Essa raminha de brinquedo aqui, ó Beleza, vamos lá, ó, show Tá bonito Vamos ter que pegar aquele ali por... Pegar aqueles dois ali, não tem jeito galera, não tem jeito A gente pega um aqui, beleza Era pra ter pego... É galera, show Pega a comida dele aí, beleza Vamos ver que tem esse caixote aqui galera Tem um caixote aqui pra gente aqui, ó Já deu vontade de... De dar um mijão? É, tô com vontade de dar um mijão Beleza, tem umas paradinhas de comida aqui, ó Vamos lá, vamos dar um mijão ali Ah moleque, preciso fazer o quê? Não deu pra ler legal o que que tava escrito não Depois eu vou dar uma olhada ali de boa, beleza Já deixamos aqueles corpos todos ali no chão, né galera Vamos matar todo mundo aqui E depois a gente vai só pro farm aqui, ó Subindo nível, beleza Tem outra ali, ó Tem outra ali, ó Uhul, moleque Deixa no comentário aí quem é inscrito novo aí, tá galera Quem é inscrito novo, deixa no comentário aí Esse daqui é de 80, galera Esse daqui é umas carnes de pescoço Beleza, show Pega aí, ó Beleza, vamos pegar essa frutinha aqui Cadê? Pega ela aí E a gente vai comer as frutas aqui pra gente subir o nosso... Beleza Estamos sem as calças, galera Estamos sem as calças Pega aí Ah, o zumbi já viu a gente, demole Demole mesmo aí Aí complica Ele ainda dá umas três porradas na gente, galera Ele ainda dá umas três porradas na gente aí Beleza, galera Dá um pulo no meu canal novo aí pra fortalecer Conto muito com o apoio de vocês aí, valeu Beleza, show A gente pega aí por trás da duas porradas Mas a gente não toma Esse aqui é o... O bom da parada Ó Show Não dá tempo deles baterem na gente Vamos pegar essas frutinhas aqui Pelo menos a gente... Enche a nossa vida aqui, ó, galera Ó Ah, moleque Aí sim, tuba Tem dois ali, hein Tem três ali, galera Tem três Vamos pegar essa aqui por trás aqui, ó Vamos pegar essa frutinha aqui Beleza Vamos lá pegar ele ali por trás Tem outra ali, galera Pegar o lobo mau aqui, ó Ih, rapaz Deu ruim, galera Deu ruim Vamos correr aqui Vamos correr porque não vai dar pra enfrentar Tô com pouca comida aqui É... Então, galera Não é vergonha você pegar e sair do mapa, tá? Não é vergonha, beleza? Não é vergonha mesmo Cansei de fazer isso E hoje eu sei tudo praticamente no Last Day, entendeu? Tudo que tem no jogo eu já fiz Entendeu? Mas fiz muito isso aí, ó Não dá pra enfrentar, não enfrenta Entendeu? Eu tô achando que tá demorando muito pra entrar na tela aqui, galera Tá demorando demais aqui, ó Vamos lá Tem uma frutinha aqui, ó, galera, ó Tem uma frutinha aqui pra gente pegar Ó, já chamamos um ali, ó Ele viu a gente de longe, beleza A gente vai, pega Cai na porrada com ele ali Matar ele e o outro ficou sozinho, né, galera? O outro ficou sozinho Pelo menos você pega e chama ele pra porrada Boa Já era Capotou Pega aí Agora a gente pega aquele por trás ali Melhor do que vir todos eles de uma vez Que aí quando vem todos de uma vez é complicado, galera Ó Beleza, show Aí agora a gente pega esse daqui Mata um, depois mata o outro ali de boa Só que se tiver um de 80 Você tem que ir um de 80 primeiro, entendeu, galera? Ó Porque o de 80 é mais complicado, tá? Beleza, show Já caiu Caiu aí Agora vamos pegar o de 40 aí A gente tem que dar várias porradas, galera O ruim de você ir não pegarem eles por trás é isso, tá? Você tem que dar várias porradas neles aí Pra poder conseguir matar Beleza? Então vamos lá Vamos comer aqui A gente tem fruta aqui demais Aqui, ó A gente vai conseguir Show 99 aí Já tá vindo aí Podia vir uma arma diferente aqui pra gente, galera Podia vir uma arma diferente aqui pra gente Não tá parecendo as caixinhas de ajuda, cara Caixinha de ajuda Que é bom que vem aquelas armas lá pra gente Lá de boa Beleza? Eu tenho que montar minha parada do vendedor também, galera Tenho que montar minha parada do vendedor Porra de 80 aqui, cara Caraca, muita carne Muita sangue que a gente Pega aí Show de bola O que eu vou fazer aqui, galera? Joga pra cá essa parada aqui Isso mesmo Show Ó, vem o martelinho aqui, ó Martelo dá 8 de dano Vamos deixar aqui assim Vamos deixar aqui assim Beleza Come essa frutinha aí 90 Vou pegar aquele ali O bom que essa armadura, né, cara? Ela dura bastante Entendeu? Dura demais Beleza Show Já capotou Ai, quase que eu Desperto a ira dos outros zumbis, hein, galera Vamos lá Vamos pegar ali Vamos pegar esse aqui Porra, mas ainda bem que eu consegui destruir ele Porque o O lobo viu a gente Pega, show Agora estamos sem roupa, hein, galera Estamos sem roupa Estamos sem roupa Esse baú aqui nós já abrimos Já abrimos esse baú aqui Beleza Vamos lá Toma, seu otário Caraca, é zumbi pra caramba, galera É zumbi pra caramba aqui Vamos lá Acho que esse daqui A gente termina aqui, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Depois eu vou deixar a farmada aqui de boa Beleza? Ó, de 80, galera De 80, ó Deixa ele vir pra cá Que é outro que não bate na gente Beleza? Que ele é rápido Ih, opa Aqui é a senha do bunker aqui, ó, galera Senha do bunker Beleza Show Já era, capotou Enquanto não vem outro zumbi A gente Começa a senhora aqui Beleza Sapeca ele ali É, vamos ver se tem aquele bug antigo, galera Que dava pra pegar A roupa do Coisa Dá não É a senha aí Eu vou tirar um print 5, 9 5, 5, 9, galera Porque até eu fazer o rádio Eu consigo ir lá no bunker Mas também nem tenho Armamento suficiente Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Fui